A sensação que eu tenho é de uma criança que acabou de ganhar um presente de Natal Apesar de eu não ter ganhado, eu ter comprado a SNX É uma sensação muito legal A gente tem um monte de veículo muito mais legal, muito mais sofisticado do que essa motinho Mas os primeiros contatos, seja um carro novo, uma moto nova, nova que eu digo, é da sua propriedade É maravilhoso, você vai explorando, você vai descobrindo as qualidades, os defeitos E é uma coisa muito legal Um cara de 50 anos pode voltar até aquela sensação que você acha que não vai voltar mais de ser uma criança Com um carro novo que você compra para se incomodar, com uma moto E no meu caso agora é uma moto Os vídeos que eu pretendo gravar com ela em particular Provavelmente vão ser um pouco diferentes dos que a gente grava relacionado a carros Vai ser mais uma experiência pessoal minha Em relação às manutenções básicas que eu pretendo fazer nela E eu acho que como todo mundo que compra um brinquedo novo Qual que é a principal preocupação? A troca de óleo Então a primeira coisa que eu pretendo fazer nela É uma troca de óleo básica O problema é que eu não sei como trocar o óleo Eu não sei quanto que vai de óleo aqui Qual que seria o óleo recomendado Por quê? Porque a moto veio, apesar de ela estar em perfeito estado, eu não tenho manual E agora Bianca, o que a gente pode fazer? Procurar no site Procurar no site da Honda Será que eles tem todos os manuais? Vamos dar uma olhadinha Procurar no site da Honda Ou então, olha lá ено Bom, tem não só o da nossa NX150 como de praticamente todas as motos, desde as mais novas, as mais antigas no site. A Bianca vai deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, eu acho que é um site bem legal. Tá, então a partir do manual que eu fiquei, a Bianca que achou o manual para mim, na verdade, eu fiquei fuçando no manual. Essa semana que se passou para ver o que eu ia conseguir fazer, o que eu não conseguiria fazer. E a primeira coisa que eu pretendo fazer é a troca de óleo. Então antes de mais nada e acima de tudo, a gente precisa comprar um óleo para ela. Bom, eu já comentei que eu tenho um pouco de medo de andar de moto depois de 30 anos. Esse capacete, ele é da minha juventude, vamos dizer assim. E ele está bem cansado, ele foi bastante usado, graças a Deus eu nunca caí, nunca aconteceu nenhum tipo de acidente. Mas eu acho que já passou da época dele. Então a primeira coisa que eu imaginei é comprar um capacete novo. Hoje com a internet, ao contrário dessa época, você tem tantas ofertas que você acaba se perdendo. E o que eu acabei comentando com a Bianca. Bianca, já que a motinha é uma Honda, vamos tentar comprar um capacete da Honda. E aqui perto, felizmente, tem uma concessionária com o Star. Eu acabei indo lá. Eu vou falar preço dessa vez, porque sempre existe aquele mito de que as peças da Honda, em particular, elas são caras. Mas eu acredito que isso daí é mais uma lenda e que não corresponde à realidade. Obviamente, se você precisar comprar uma peça específica para uma moto mais sofisticada, com certeza você vai pagar o preço proporcional ao valor da peça e ao valor da moto. Esse capacete aqui é o mais simples de todos da Honda. Não sei o nome dele, mas eu já comprei esse daqui na medida do meu globo. É 58, né? Deixa eu ver. Não, 60. Olha como eu sou cabeçudo. Ele é um 60. Eu paguei R$ 200,00 nesse capacete. Considerando que talvez a minha sobrevivência dependa dessa peça, isso daí não é absolutamente nada. Existem modelos melhores, modelos mais sofisticados. Não significa que esse daqui, ele não vai te dar a segurança que você precisa para o uso racional da moto, dentro da medida do possível. Aproveitando que eu estava lá, eu comentei que eu ia trocar óleo. Antes disso, a gente tinha passado no posto de gasolina e eu fui ver óleo específico para a moto. Por que específico para a moto? Provavelmente existem aditivos dedicados no óleo para motores quatro tempos, uma vez que você tem a embreagem multidisco no banho de óleo lá dentro. Isso é uma coisa que, eventualmente, mais para frente, a gente pode até desmontar e mostrar. Então, diferente de um carro que é simplesmente um motor, vira-brequim, válvula, biela, pistão, anéis, ali dentro você ainda tem câmbio e você ainda tem a embreagem. A embreagem tem características únicas ali, que ela vai exigir uma composição única do lubrificante, para que a embreagem funcione da maneira correta e tenha o maior tempo de vida útil possível. Existe um óleo antigamente, que era o Móbio Supermoto 4T, 20W50, um óleo consagrado, existe até hoje. E eu, num primeiro momento, eu tinha pensado em fazer essa compra. Quando eu fui buscar o capacete, eu vi esse óleo aqui. Também vou falar preço, porque não tem problema nenhum. Não fui atrás desse Móbio, mas eu fui atrás de um BR, direcionado para a moto, custava R$ 45,00. Esse daqui, na Honda, específico para os motores da Honda, foi o mesmo valor, em torno de R$ 45,00. Diferença, ele é um 10W30 e a especificação dele é SL, muito superior ao que, em 1989, a Honda exigia o recomendável, acredito que na época era um SF. Então, eu vou usar esse óleo na nossa NX, aproveitei, comprei um filtrinho de óleo, que é como se fosse um dedal de metal, com esse anelzinho de vedação. É a peneirinha do Fusca. Muito provavelmente, isso daqui não precisa ser trocado, é só lavado, mas essa peça aqui, ela custou menos de R$ 8,00, foi R$ 7,00 e uns quebrados. Eu não estou mais com a nota aqui. E junto ali, onde tem o bujãozinho para escoamento do óleo, vem esse anelzinho de vedação. Eu sei que esse conjunto aqui custou em torno de R$ 15,00. Ou seja, é muito acessível se você for considerar que você tem uma peça original. Eu não vou conseguir, obviamente, colocar todas as peças originais nela, primeiro porque algumas, ou melhor, boa parte, a maioria não existem mais originais. Mas, pelo preço e pela acessibilidade, sempre eu vou procurar, primeiro, usar as peças originais. Porque eu descobri nessa última semana que eu sou um baita Zé Frizinho de moto e eu já posso provar isso para vocês. Bianca, você sabe que isso mexeu muito comigo. Lanterna traseira original. Polimatic, olha os Zé Frizinhos de Fusca, fiquem atentos que a Polimatic fabricava também algumas peças para a Honda. Os quatro piscas também são originais e o mais importante, estão em estado praticamente de zero quilômetro. E são dela mesmo, o antigo dono comentou que realmente a moto estava em perfeito estado. Vamos olhar a frente dela ali, Bianca. Olha que beleza, pisca original, não só a lente, mas o corpinho do pisca aqui atrás, os dois dianteiros também. E o mais importante, o farolzinho original, Cibier. Então, eu gostei tanto da motinha e eu prometi para mim mesmo que da moto eu vou ser um baita de um Zé Frizinho. Tem um monte de detalhes aí que a gente precisa fazer só para ilustrar. Por exemplo, aqui foi trocado o punho, o punho de luzes, que é chamado, e logo que eu peguei a moto eu percebi que ele estava um pouquinho solto e estava com uma folga aqui. Isso daí me incomodou bastante, a ponto de eu perder o sono, ficar com insônia. Mas eu descobri que eu tinha recebido uma caixa lotada de peças antigas, originais, porque o antigo dono também era Zé Frizinho, assim como eu. E ele tinha, e das duas eu consegui montar uma, eu usei essa capa da original e montei todo esse organismo da peça nova que veio com o chicote novo. Não tem como você fugir de usar uma parte elétrica em perfeito estado, porque se você começa com mau contato, você passa a ter uma série de problemas. A desse lado aqui, eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas foi substituída também. Aparentemente, os botões foram mantidos os originais, mas essa capinha aqui, eu acho que ela foi trocada, tá? Mas de qualquer forma, eu consigo conviver com isso, não vou tirar 100% de nota 100 na placa preta da motinho, mas para mim tudo bem. Tanque, está cheio de pódium, ela vai rodar só na pódium. Então, o que eu vou fazer agora? O que todo mundo deve fazer antes de trocar o óleo, seja de um carro, seja de uma moto, de qualquer motor, de um gerador. Eu vou dar uma boa esquentada no motor, para o óleo escoar da maneira mais fácil. Eu vou pedir para a Bianca dar uma baixada aqui, o óleo vai escoar por aqui, ó. Então, assim que eu voltar com a moto, eu vou parar ela aqui, vou colocar alguma coisa para recolher o óleo e eu vou soltar essa tampinha. Essa tampinha, ela tem aquele anelzinho de vedação e ela tem a peneirinha, tá? Tudo é desculpa para a gente dar uma volta de moto. Então, obviamente, quando eu vou esquentar ela parada, eu vou sair e vou dar uma voltinha no quarteirão, talvez até duas ou três. E assim que o motor estiver bem quentinho, a gente volta para cá. Bom, o motor está quente, eu coloquei um pequeno reservatório aqui, chave 24, solta o bujãozinho do cárter. Como ele está do lado do cavalete, a moto já fica naturalmente na melhor posição possível para o escoamento total do óleo. Bom, para a gente ter acesso a peneirinha, precisa puxar essa mola que mantém ela na posição. E olha que incrível quanta porcaria tem ali dentro. Parece que não é nada metálico, parece que é o resto de alguma junta ou alguma coisa nesse sentido que acabou contaminando o óleo. Essa peneirinha, ela pode ser lavada e você pode guardar ela para uma próxima utilização. Mas pelo próprio formato dela, eu estou achando que ela não é nem original. Estou zéfrezinho demais, né? Está muito zéfrezinho. Pelo próprio formato, eu estou achando que ela não é original. A gente vai deixar acabar de escoar o óleo e eu já confirmo isso para vocês. Bom, anelzinho velho, aparentemente está em bom estado, não está trincado nem nada. Poderia ser utilizado sem problema nenhum, mas já que eu tenho um anelzinho novo, a gente vai colocar ele. Aparentemente, aparentemente, a mesma coisa. A peneirinha, por outro lado, essa daqui parece ter, é que não vai dar para mostrar no vídeo, mas essa daqui parece ser mais fininha na ponta, mais fininha de uma forma geral. E ela tem a malha, aparentemente, mais apertada. Ou seja, deve reter partículas até menores do que aquela antiga. Eu não vou nem perder meu tempo, sete conto uma peneirinha dessa daí. Eu vou simplesmente usar a nova, ser feliz. E quando eu tiver que trocar o óleo de novo, aí eu vou examinar como que está essa, mas eu já vou deixar uma de reserva aqui em casa nas minhas peças de moto. Aqui eu vou colocar o anelzinho novo. E pronto. Isso daqui a gente já pode montar lá sem excesso de aperto. Ele soltou muito tranquilamente. Quem vai dar a vedação, quem vai garantir a vedação é esse anel. Se você resolver dar uma de louco e ficar apertando, apertando, o anel vai ficar esmagado. Essa parte vai encostar no metal da carcaça do motor e você vai ter o vazamento. Então, basta você dar uma encostadinha leve ali que já vai garantir a vedação. A mola está limpa. A peneirinha vai vir dessa forma aqui. E eu posso montar todo esse conjunto lá. Bom, eu acabei não mostrando o lado de lá do motor, mas basicamente o que a gente tem aqui, para quem não está familiarizado ou caiu de paraquedas nesse vídeo, ou é completamente leigo a respeito de moto. Aqui é um cilindro. O cilindrinho está aqui, refrigerado a ar. Daqui para cima o cabeçote. Existe um mini comando de válvulas aqui em cima, acionado por uma corrente que passa pelo outro lado. Aqui dentro a gente tem o virabrequim, nessa parte inferior aqui, bem no centro do motor. Aqui é a embreagem e aqui nessa parte de trás já vem o câmbio. Do lado de lá, um pouco mais para frente aqui, a gente tem o magneto, que seria o alternador da moto. É o sistema de carga da parte elétrica. Então aqui, nessa tampinha que é um pouco chata de tirar, ela tem duas funções. Ela é a tampa do cárter e também ela é o bocal de abastecimento de óleo. Então eu vou puxar dessa forma. Aqui está a varetinha. A varetinha de óleo também que fica encaixada ali dentro. E aqui, segundo o manual, vai 800 mililitros de óleo. 0,8 litros. Bom, consegui um funilzinho bem legal, agora é só ter bastante paciência. E ir colocando bem devagarinho aqui assim. Prontinho. 800 ml adicionados no cárter. Guarda, reserva 200. Agora é só colocar a moto na vertical, porque ela está apoiada no cavalete lateral. Essa não tem o cavalete central, mas se tiver fica bem mais fácil. Como não tem, a gente vai precisar segurar ela na posição vertical e colocar a vareta para ver o nível de óleo. Olha, não sei se a Bianca vai conseguir mostrar direitinho o nível, mas está um pouquinho acima do máximo. É natural, porque o óleo não circulou pelo motor. A Honda recomenda que você funcione o motor por alguns segundos, por alguns minutos, melhor dizendo. E depois faça a medição. O nível tem que estar entre o mínimo e o máximo da varetinha. Bom, uma curiosidade desse modelo, ela não tem a luz e nem a cebolinha de pressão de óleo. Eu acredito que pelo fato de ser um motor compacto, a quantidade de óleo ser pequena, você tem que ficar bastante atento ao nível do óleo para que não aconteça uma falha catastrófica. Então o que a gente tem aqui é pisca, a luz de neutro, que é fundamental para você saber que pode soltar a embreagem e a luz do farol alto. Agora eu vou dar uma partida nela para a gente perceber se o barulho do motor mudou. Bom, missão cumprida. Agora eu vou poder dar algumas voltas aí, pelo menos com a certeza de que o óleo novo foi trocado. E o mais importante, o óleo recomendado pelo fabricante, pela Honda. A gente não tem o costume, ou melhor, não tem aonde marcar a quilometragem. A quilometragem que a Honda recomenda também para cada modelo de moto, está em cada um dos manuais. Que você consegue verificar no link que a Bianca vai deixar aqui na descrição do vídeo. Eu queria falar para vocês que agora eu vou curtir a motinho, mas na verdade eu vou dar uma volta só para ver como é que ficou. Tudo é desculpa para andar nela. E na sequência a gente tem uma série de outras manutenções para fazer. Não sei se vai ser nessa sequência, mas a primeira delas, o carburador. Eu acredito que não está bem regulada a mistura, a moto não para ligada. E a gente precisa usar muito o afogador para manter ela em funcionamento. A menos que o motor esteja muito quente. Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer. Não é, com certeza, o carburador original é um carburador alternativo. Mas mesmo assim ele está cumprindo bem a função dele. O que não está cumprindo a função de jeito nenhum é o chicote original da moto. Que já fez hora extra, já cumpriu a missão dele aqui na terra. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Eu comprei um chicote novinho. Infelizmente não é o original da Honda. É uma fabricação moderna. E a gente vai conseguir mostrar todos os detalhes aí da troca do chicote. Para quem estiver interessado ou para quem pretender fazer o mesmo serviço em casa. Do jeito que eu pretendo fazer. E como vocês já conhecem o nosso estilo. A gente vai tentar identificar fio a fio ali. Como diagnosticar defeitos. E assim por diante. Certo, Max? É isso aí, né? Você tem medo da moto ainda? Tá bom. Eu vou tomar cuidado com você. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. E até semana que vem a gente vai voltar. Muito provavelmente desmontando carenagem. Desmontando banco. Desmontando tanque. Para ter acesso não somente ao chicote. Mas ao carburador. E tudo que a gente for fazendo. A gente vai mostrar. Sem nenhuma pretensão de estar com a razão. Alguma coisa assim. Mas simplesmente com a intenção de compartilhar a nossa experiência. Tá bom? Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.